A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 19 versículos 31 a 37 Era o dia da preparação para a Páscoa Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado porque aquele sábado era dia de festa solene Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz Os soldados foram, quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto não lhe quebraram as pernas mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro E ele sabe que fala a verdade Para que vós também acrediteis Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz Não quebrarão nenhum dos seus ossos E outra escritura ainda diz Olharão para aquele que traspassaram Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus Terminado o tempo da Páscoa Com o Pentecostes Nós olhamos para a Santíssima Trindade Nós contemplamos o mistério do Cristo Eucarístico E agora a grande festa do Sagrado Coração de Jesus São aspectos diferentes da mesma realidade De Deus que é amor e que a nós se revela Hoje a realidade do coração de Jesus A nossa humanidade perto de Jesus, próxima dele A nossa realidade colocada no céu Porque o Senhor quis sentir as coisas com o coração humano E ali o lado aberto de Jesus Expressa justamente esse dom Quando saem o sangue e a água Ali se expressa a entrega total de Jesus A entrega da sua vida E os padres da igreja reconhecem que ali também nascem os sacramentos Especialmente simbolizados pelo derramamento da água Que chama para o batismo e do sangue Que chama para a Eucaristia Observa também que hoje é o dia de oração pela santificação dos sacerdotes Eu peço que todos rezem pelos nossos padres Rezem pelo padre de sua paróquia Pedindo a sua santificação E que cada vez os sacerdotes sejam ministros De acordo com o coração de Deus É a palavra de vida eterna